Doutor Valmir das Garrafadas, quem foi que ensinou essa receita que está dando esperança de vida ao povo Itapauquense e outras regiões que vem atrás da garrafada dele? Doutor Valmir dos Pobres, doutor das Garrafadas. E foi os índios, essa receita é dos índios, eles que me ensinaram, eu aprendi com eles, que eu mesmo não ia saber nunca. Aí minha família é misturada com índio, aí eles me ensinaram. Na época eu estava com seis anos, quase sete anos. Quem está comprando está se dando bem, né doutor Valmir? Está se dando bem, todo mundo se dando bem. Aqui, até agora, está inteirando sete anos, não tem nenhuma reclamação. Só o pessoal falando que ficou bom, está com a diabetes controlada, é para a grátis, é para homem e mulher, é para próstata, é para coluna, que controla a coluna também. É para muitas coisas, está muitas coisas aqui, o pessoal está se dando bom. Doutor Valmir das Garrafadas, está pipoca com o Ceará.